Música Tudo bom pessoal, meu nome é Anderson Fiquei aqui em primeiro no torneio For Fun da galera aqui do Station Tô jogando de Luna Light E vou mostrar um pouquinho do deck pra vocês Agora pra vocês terem uma noção Pra começar aí o básico 3 escala e do Tic As principais caixas do deck Ela manda do cemitério Do deck ou do extra deck Pro cemitério como custo Essa mecânica é boa Principalmente pra você lidar com negação de efeito Como é custo Então são 3 dessa Carta principal 3 da Tigresa também É a escala pêndulo Quando você coloca ela na escala pêndulo Você pode reviver uma Luna Light Do seu cemitério em posição de defesa com efeitos negados As duas não são Hardly once per turn Então você pode ativar mais de uma vez por turno Tudo isso é dessa carta Então esse aqui é o combinho básico Com essas duas cartas aqui você já comba geralmente pra fazer quase todas as jogadas do deck Duas da Yellow Marten Ela é boa também porque você devolve uma Luna Light do seu campo pra mão e invoca ela pra invocação especial do deck ou do cemitério Do cemitério ou da mão E geralmente você vai mandar ela com a Tic e usar pra poder combar Duas da Black Sheep Você descarta ela e busca uma Luna Light que tá no seu cemitério pra sua mão Ou então uma fusão do seu deck pra sua mão Também é boa pra você combar O combo principal do deck usa ela Pra pegar a escala 6 que funde Que é essa daqui no caso A Loba Luz Lunar Ela bane do seu campo ou cemitério pra fazer fusões Então esse geralmente é o combo Aí eu tô usando aqui uma das outras Essas três Isso aqui pra você fazer invocação especial Isso aqui pra você negar target nas suas Luna Lights E essa aqui também pra dar um pouco mais de consistência Você descarta uma carta ou compra uma carta Mas pra complementar o Arquete Porque elas são nível 4 também É bom pra fazer exig Uma de cada Aí de Hand Trap eu tô usando 2V Por causa da restrição No campeonato Bom também, foi muito útil Cheguei a usar 3 em alguns jogos Na final inclusive eu usei 3 E foi o que me salvou aqui Bem inesperado 3 Pacatrops Como a gente tá enfrentando muito aqui Hero hoje Pra lidar com monstros do oponente Eu acabei optando por ele Uma boa opção Genérico Kaiju Papai do eu também Essa carta aqui me salvou demais Cara Na final Principalmente contra os Heroes Porque eles precisam ter o Hero no campo Pra ativar a Mask Change Etc Essas cartas foram fundamentais E desempenharam muito bem Acho que eu usei ela aqui umas 4 vezes Só hoje 3 Fulish Burial Goods Pra poder mandar Essa daqui E essa Essa aqui busca do deck Luna Light Essa aqui Vá Provocação Especial Então é bom mandar elas pro cemitério Pra poder banir Enfim Combar 3 Perfume Também boa carta Vive uma aluna lá de cemitério Você pode banir também Pra buscar uma pra sua mão Bem útil Enfim Tem que usar 3 Porque é a principal do deck Gente 3 Tank Busca a Besta Guerreira Também Essencial Muito importante hoje Você usa o Exige Pra buscar ele também Então é uma carta buscava Super útil Só ruim é a restrição Uma vez por turno Mas mesmo assim Dá pra usar bastante 3 Allure of Darkness Também Show de bola Importante Deck todo trevas Banir e comprar Útil pra caramba Também Aí Tô usando 2 Dark Holy Isso aqui também Eu vi ao longo do campeonato Porque Como tá enfrentando Muito hero Muito efeito de monstro Foi essencial também Pra poder jogar Aí eu usei Uma pole Uma Luna Light Fusion E um Enterro do Tolo Essa aqui é mais pra buscar Com a Chip E essa aqui Também é bem útil E aí Trap Dança Você é bandera do cemitério E volta uma Luna Light Por vocação especial Muito útil Se você perder sua Normal É uma boa chance De você conseguir Dar Continuar jogando Aí O Extra Deck Um Curious Que eu não usei nenhuma vez Mas é bom no deck Mas não serviu pra nada hoje Uma Fênix Também não usei nenhuma vez Mas Tem que ficar de útil Dar uma Droll Essencial Pra destruir Backroll do oponente Inclusive pra trigar Trigar A escala lá A gatinha Que faz Special Sumo Do cemitério Muito bom Aí vem as fusões Uma dessa daqui Não usei nenhuma vez Mas ela é boa também Só não tive a oportunidade De usar hoje Uma gata É boa pra você Banir com a Tic E fundir Usando a outra A loba Mas também dá pra invocar ela Usei ela Ela não é destruída Pra batalha Então me ajudou a segurar um jogo Duas Panthers É Incrível também Baixa em todos os monstros Dá bastante dano É uma boa saída Pra quando você não consegue invocar a Leoa Uma Leoa Teria usado mais dela Mas Enfim A carta chave do deck Entra no campo Baixa duas vezes Depois que ela Destrói um monstro Ela destrói todos os outros Que foram invocados Provocação especial Quando ela entra em campo A chance de vitória é boa Mas é difícil de colocar Porque a galera sempre tenta parar E aí uns Exceeds Eu tô usando um Bagusca Me ajudou bastante também A segurar o jogo Principalmente contra os Rios Brotherhood Fire First Tiger King Muito boa pra buscar A spell Que busca a besta guerreira E nega o efeito De todos os monstros De face pra cima no campo Dando um Ditet Então Essencial também pro deck Time Chief Não usei nenhuma vez Mas é uma carta boa também E aqui Por último Nesta deck Um combo utopia Que eu usei uma vez E só me ferrou Com certeza Numa próxima vez Eu vou tirar E colocar outras coisas E aí pra terminar Decide Onder Clock Taker Não usei nenhuma vez também 3 Twin Twister É bom no deck Mas hoje Como tava rodando Puka Back Row Geralmente eu peguei Muito Hero Então Acabou ficando De lado 3 College by the Grave Também muito boa Mas Hoje não teve Muita aplicabilidade 3 Red Reboot Ótima carta pro deck Mas Mais uma vez Hoje como era feito De monstro O meta aqui Do campeonato Acabou ficando De lado Dungeon Esse aqui é o único Que eu pude usar Mas é muito bom Enfim Comba muito com o deck Acabou ficando De lado também Mais dois Kaijus Que eu usei bastante Em alguns momentos Quando eu via Que tava precisando Pra me lidar com o monstro Acabei botando eles No main também Uma dessa Acabou não usando E o terceiro veio É isso pessoal Muito bacana hoje Campeonato Show de bola Difícil Bastante de Hero Teria mandado algumas coisas Mas no final Fiquei satisfeito Com o desempenho do deck É isso aí Se inscreve no canal Deixa seu like aí E vamos fortalecer os moleque Valeu